Ei gente, mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe sim a minha árvore de natal para o quarto porque a árvore é minha e eu levo ela pra onde eu quiser, aquela bem louca, bem grossa que eu não sou mas sim gente, eu arrastei a minha árvore de natal para cá, pois esse é um vídeo de recebida de dezembro natal, papai noel passou cedo por aqui e aí precisava né, precisava dessa belezura aqui no fundo e como o ar condicionado tá ligado aqui no quarto, aqui tá mais fresquinho, vamos ficar por aqui então a árvore veio comigo e hoje nós temos recebido de dezembro, olha, eu ganhei muita coisa esse mês eu fico muito feliz, muito, 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 muito carinho mesmo de marcas, de seguidoras mas eu já mostrei algumas coisas no Instagram, algumas outras né, vão ficando pelo caminho porque foi muita coisa e foi muita correria esse mês, mas eu guardei algumas pra mostrar pra vocês nesse vídeo então se você me deu alguma coisa e não tá nesse vídeo, não fica chateado, você sabe provavelmente eu mostrei no Instagram, ah, muito carinho envolvido gente, fico muito feliz, muito, 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 muito mesmo e bora para os receberos que tem bastante coisa começando com esta marca aqui que se chama Cine Couple Store eu já abri ó, veio uma caixinha, o Gustavo vai botar o arroba aí e eles me enviaram esse kit pipoca personalizado, olha que fofo com o meu nome, muito legal, eu não conhecia a marca aí veio com baldinha de pipoca, ó, essa almofadinha vem com os locais aqui pra gente apoiar baldinha de pipoca, copinho pra gente tomar um negocinho enquanto come pipoca veio também aqui ó, vieram uns saquinhos, é isso? uns saquinhos aqui dentro e dose de autoestima, que coisa linda é um chicletinho, achei muito fofo Cine Couple que me mandou, eu amei o carinho, amei o carinho da personalização já estou louca para comer uma pipoquinha aqui no meu kit sentadinha no meu sofá, que eu adoro gente, Netflix é tudo com uma pipoquinha, né? muito obrigada pelo carinho recebi dessa marca Save the Forest uma caixa linda que veio com esse buquêzinho aqui ó a florzinha até secou, tadinha, mas tinha um buquê super fofo aqui dentro veio com esses convites foi uma festa de lançamento dos novos tênis de Save the Forest no Brasil chique demais, foi lá na Praia Brava ó, eu não fui, mas esse aqui é o convitinho e o tênis, gente, é muito legal veio um home spray também aqui nessa caixinha o tênis não vem em caixa, ele vem nessa eco bagzinha aqui, nessa bolsinha vamos lá, eu já dei uma espiadinha, né? porque eu não sou boba e é um modelo de tênis que eu amo ó, tá escrito aqui Born in London, Made in Brazil tem o arrobinha e este aqui é o tênis eu amei, gente, porque ele é super inspirado no Converse, né? modelinho tradicional do Converse que eu super amo e eles me mandaram aqui esse pretinho tá escrito aqui ó, Save the Forest aqui dentro também Salve a Floresta em inglês, né? e eu amei, não veio muita explicação sobre o tênis mas eu acredito que ele seja ecológico, né? porque Salve a Floresta deve ser porque tem essa pegada mais ecológica e eu amei o modelinho, eu vou usar horrores com toda certeza então pessoal da Save the Forest, muito obrigada pelo carinho sei que Lu Haug tá envolvida também, que foi ela que pediu a numeração do meu tênis então Lu, amei, muito obrigada vou usar horrores com certeza recebi essa caixona aqui tá escrito Cadê Meu Dengo? use cinta e viva a essência do amor você acaba de receber produtos os produtos mais carinhosos do mercado gente, que legal olha essa, não tinha aberto ainda Cadê Meu Dengo? você acaba de receber os produtos mais carinhosos do mercado e aqui dentro temos uma linha para cabelo Olá, como você está? esperamos que seja tudo bem para deixar o seu dia ainda melhor você acaba de receber os produtos mais carinhosos do mercado esperamos que ele te surpreenda e deixe o Daily Care muito mais prazeroso desejamos que você se encante com os nossos produtos Cadê Meu Dengo foi criada com o objetivo de entregar uma nova experiência de sentimentos em forma de cuidados diários nosso propósito é fazer que todo o Daily Care seja um misto de amor, carinho e cuidado junto com isso, faça... gostaríamos de saber como foi sua experiência conosco arroba Cadê Meu Dengo gente, é tudo muito lindo aqui muito fofa a embalagem olha, eles me mandaram aqui essa máscara loiro dos sonhos é tudo tamanho giga a embalagem é muito fofa esse aqui é um condicionador loiro dos sonhos também eles me mandaram os três produtinhos da mesma linha e aqui o shampoo e é com óleo de açaí mais depantenol mais vitaminas limpeza e remineralização dos cabelos amei, gente! muito obrigada pelo carinho não conhecia a marca vou testar com certeza que eu adoro conhecer um produtinho novo muito obrigada Cadê Meu Dengo? fofo, né? adoro o nome eu fui no chá de Dona Yasmin encontrei várias lindezas por lá inclusive a Nari, Nariana, que a gente já estudou juntas há muito tempo atrás e ela me mandou um presentinho, me deu lá que eu usei inclusive no chá o presentinho da marca dela preparamos nossa caixinha com alguns dos nossos acessórios pra você arrasar no verão com carinho, Nari e Nath olha que fofura aí veio essa caixinha cheia de scrunchies lindos ó, e ela ainda escreveu ele não amassa eu pensei isso quando eu usei, tá? ele é desse tecidinho eu não sei dizer será que é seda? eu acho que é tá tudo escritinho aqui, ó não amassa o cabelo evita a quebra dos fios é antifreeze não marca o cabelo é pra qualquer tipo de cabelo é lindo e estiloso que eu já usei, gente ela mandou verdes que eu amo olha que lindo esses tons de verde aqui aí tem azulzinho, rosa aí tem o outro que eu já usei que eu acho que era laranja que já tá pela minha bolsa Nari, Nath eu amei vou usar com certeza já vai pra minha malinha pra usar muito nas férias e a caixinha é muito fofa muito fofa mesmo o Kock, meu mercado do coração mandou um panetone que eu já abri, né? já se foi e mandou também essa caixa aqui que é essa que eu confesso que eu não tinha aberto ainda, gente temos espumante aqui Moscatel Rosé da Garibaldi eu amo eu amo Kock vocês sabem, né? quem me acompanha lá no Instagram vê que nós somos parceiros há muito tempo e eu amo trabalhar com essa empresa Kock, muito obrigada Feliz Natal pra nós e até 2022, né? se Deus quiser por favor, não me abandone eu amo gente, eu tô tentando ser rápida porque tem bastante coisinha e eu também tô super com pressa tá? aquelas bem loucas eu tenho muita coisa pra fazer hoje tenho aqui uma caixinha uma sacolinha da Everlasting que é uma marca que eu amo de paixão acho que todos quase todos os acessórios que eu uso são da Everlasting e ela sempre me traz recebidos só que eu tô louca que eu já abro e já começo a usar nunca aguardo pra mostrar pra vocês então hoje eu guardei aqui pra mostrar essa coisa mais linda ela riu que eu mostrei que eu carrego meus acessórios numa necessaire bem horrorosinha que tá até suja e ela me deu um porta-joias de viagem muito lindo, olha caiu tudo gente, muito lindo e ela já mandou cheio de acessórios que eu amo então tem argolinhas tem esse brinco deuso poderoso que eu quero usar nas festas de fim de ano tem várias argolinhas no estilo que eu amo usar ela botou algumas aqui dentro algumas coisas eu já tirei e eu amei amei esse porta-joias com certeza daqui a pouquinho está indo pra minha malinha junto com os meus acessórios olha que prático achei super lindo Paty, amo a nossa parceria amo você adoro ter você na minha vida muito obrigada pelo carinho também recebi, gente uma caixona de Natal do Café Cultura quem não conhece Café Cultura tem várias lojas por vários locais eu acredito que do país mas eu conheço aqui em Santa Catarina e eles me mandaram oi, tudo bem? o Natal é pontual ele não atrasa independente do que aconteça e eles mandaram várias coisinhas escritas e mandaram os cafés o Blend Santa Blend que está mais especial do que nunca eles são cafés especiais plantados na Fazenda Escalada em Minas Gerais vai proporcionar sensações nunca sentidas antes olha que legal esse aqui é o café que ele é equilibrado com fermentação anaeróbica de limão alta doçura e um corpo marcante gente, amei olha que coisa linda essa embalagem Café Cultura sempre tem esses cafés diferentões de vez em quando eles me mandam e eu amo mandaram dois desse Santa Blend adorei muito, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês por lembrarem de mim e essa caixa está muito linda olha que presentão para quem gosta de café amei nas lojas Café Cultura e eles vendem um cafezinho também muito legal tenho aqui uma caixinha da Lizo Laser depilação avançada vamos ver o que temos aqui você ainda utiliza métodos desconfortáveis e ultrapassados? aproveita os últimos momentos com sua lâmina de depilação a Lizo é uma clínica especializada em depilação a laser e eles estão inaugurando em Balneário Camboriú que legal eles me mandaram aqui ó uma toalhinha da Lizo Laser uma esponjinha de esfoliação mandaram uma giletinha esse The Body Shop hum que chique Moringa Body Yogurt da The Body Shop gente os produtos da The Body Shop são assim perfeitos então eu já amei só por esse presente que isso aqui que isso aqui é babado nossa que cheiro bom ó ver se vocês conseguem ver que cheiro maravilhoso é um iogurte corporal da The Body Shop amei 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 Lizo muito obrigada sejam bem vindos aqui a nossa região eu amo e gente quem não fez depilação a laser ainda depilação a laser é tudo na vida é um investimento tá é caro mas vale a pena vale a pena escuta o que eu tô te falando vale a pena gente ganhei uma sacola de praia uma bolsa de praia lindona do Habitat Praia Brava que é um local aqui de Itajaí da Praia Brava e eles me mandaram através da Izonofre ele fofíssima ela mandou aqui oi Miri sabemos que curte uma praia e estamos te enviando o nosso kit praia Habitat eles inauguraram no dia 27 um espaço novo ó e eu amei vamos ver o que tem aqui dentro tem um kitzinho de bioestratos ó com vários produtinhos de cabelo bioestratos é aqui da nossa região é super legal temos protetorzinho solar da Anasol ai que tudo temos uma tacinha de Chandon olha que legal tacinha com dourado eu amo essas tacinhas pra levar pra praia e essa aqui vira um copinho ó achei tudo já vai pra mala também que eu quero levar pra aproveitar na praia com a minha tacinha de Chandon aqui dentro também tem o copinho de White Horse de dosezinha temos aqui gente quantos presentes aqui dentro temos uma canga uuuuh toda linda colorida acho que é com desenho de floripa ai é da Itaipava haha olha que legal bem legal gente achei bem criativo e é isso ai tem mais uns bilhetinhos aqui dentro mais uns protetores solares e a bolsa de praia Habitat Isa muito obrigada pelo carinho viu amei amei minha canga amei minha taça já vai pra mala hoje tudo que eu tô ganhando aqui ó já tá indo pra mala entendeu já tá tudo indo pra mala é assim que tá funcionando o negócio gente como diria aquele pensador contemporâneo Gustavo Garcia vulgo editor desse canal meu primo a filha do dono da vela Taon olhem esse kit que eu ganhei uma bolsa de praia da firma da vela com as minhas iniciais cara eu venci muito na vida da Naum ai eu fiquei muito feliz gente sério fiquei me achando real oficial tá então ó aqui temos a minha bolsa de praia que com certeza vai também na mala eles mandaram vários produtinhos de várias marcas do grupo vela então por exemplo tem na Iox que eles mandaram esse shampoo a seco que eu já testei e é incrível dá muito volume no cabelo além de dar o aspecto de limpeza mandaram Sebastian que é top demais eles mandaram esse sprayzinho aqui que dá brilho e maciez mandaram kitzinho de shampoo e condicionador de Invigo Nutri Enrich que é aquela linha laranjinha essa aqui eu confesso que eu ainda não usei quero testar ai eu tinha recebido antes também eu não sei se eu mostrei aqui mas eu recebi a Nutrient Curse que é pra cabelos cacheados e também uma mousse de cabelo dessa mesma linha que eu tô testando mas não veio nesse kit tá tô mostrando aqui porque eu não tinha mostrado antes eu acho e veio também mas não tá aqui dentro porque eu acho que eu tirei um óleozinho da Arche Oil da Sebastian todos os produtos da Sebastian são incríveis perfeitos sem defeitos então foi isso Vela muito obrigada por esse ano incrível Vela sério eu amo muito fazer parte dessa desse squad dessa firma dessa ai gente dessa marca eu sou muito apaixonada por Vela vocês sabem é o que eu uso no meu cabelo é o que eu amo é o que meu cabelo ama então muito obrigada pela parceria desse ano né pelos jobs desse ano espero que em 2022 a gente continue juntos porque eu amo o Real Oficial ai gente aqui ó ainda veio esqueci dentro da bolsinha de Vela veio essa necessaire de OPI com vários produtinhos de OPI também são os melhores esmaltes do mundo eu amo número marca número 1 tá professional do mundo e o olhinho que eu achei que eu não tava achando tá aqui dentro ó o olhinho de Sebasti ai eu amo tá eu amo uma informação muito importante eu tenho alergia a esmalte e OPI não me dá alergia posso usar tranquilamente então eu amo né grupo Vela não brinca grupo Vela não brinca gente pra finalizar chegou um recebidão gigante aqui em casa que é de uma construtora eu fiquei chocada eles mandaram essa sacola olha também essa sacola gigantesca e como se não bastasse mandaram essa caixona aqui ó super pesada tá escrito assim ó Balneário Camboriú amor a cada descoberta daí tem aqui ó acesse o QR Code saiba mais tem meu nome muito chique personalizado e é da construtora e incorporadora JA Rússia e essa caixa gente simplesmente olha só deixa eu ler a cartinha né tem uma cartinha aqui ó a piscina das palavras que mandou Oi Tamirice tudo bem muito prazer somos a JA Rússia uma construtora com sede em Itapema que se apaixonou por Balneário Camboriú por meio de uma série de vídeos postados nas redes sociais buscamos enobrecer e mostrar novos olhares sobre as mais diferentes experiências que poderiam ser vividas em Balneário Camboriú seja uma aventura um passeio em família um jantar romântico bem legal marcas que estão criando conteúdo é isso aí são inúmeras possibilidades experiências de uma forma muito especial preparamos esse kit com muito carinho pra que escolha um local de BC pra aproveitá-los vamos adorar participar desse momento com vocês gente eles mandaram tipo assim um kitzão pra gente fazer igual um piqueniquezinho chique em Balneário achei a cara da riqueza e aí ó olha isso é um kit de gin maravilhoso com as especiarias ver se eu consigo segurar aqui ó veio as especiarias assim nesses potinhos eu achei muito chique muito rica veio uma gin tônica tanquerai aqui e veio também o canudinho ó canudinho reutilizável cara da riqueza né como se não fosse o bastante eles mandaram esta caixona e vamos lá essa aqui eu não abri ainda mas já dava pra ver mais ou menos o que tinha ali dentro aqui nós temos uh o Said vai querer me roubar uma garrafa daquelas que mantém a temperatura da água muito legal escrito a mesma coisa Balneário Camboriú amor a cada descoberta gente muito chique veio chapéu mas não veio um chapéu vieram dois é muito chique da Malu Pires olha que riqueza também já vai pra viagem né porque eu já tô assim pronta né já tô com roupa de ir olha gente isso aqui e coube na minha cabeça que normalmente nunca cabe hein esse coube olha que cara de rica hum pra fazer um close amei gente eu tenho várias faixinhas vou usar nesse aqui ó cara da riqueza daí como se não bastasse eles mandaram outro olha aqui tem outro gigante chique também cara da riqueza aqui eu não sei nem se eu tenho roupa pra isso esse chapéuzão aqui gente meu Deus que rica olha gente gente coube perfeito na minha cabeça estou chocada olha que rica já me imagino num cruzeiro num resort marcas me convidem pra ir pra um resort olha que linda que eu fiquei com o meu chapéuzão amei tá amei que coube na minha cabeça tá chega né Tamiris vai dando close vieram dois e aí pra completar gente gente isso aqui é coisa boa chocada gente olha aqui toalha da trussar gente que chique vieram duas toalhas daquela gigantona assim da trussar essa e a outra que está aqui dentro chocada que coisa mais linda J.A.Russi muito obrigada pelo carinho sério gente é isso espero que vocês tenham curtido esse vídeo a bateria da minha câmera está acabando espero que não acabe né antes que eu termine aqui super beijo se inscreve no canal deixa o like é muito importante comenta aqui embaixo se vocês gostam dos vídeos de recebidos super beijo e até o próximo vídeo adiós V.A.Russi V.A.Russi V.A.Rissi V.A.Russi V.A.Russi Obrigado.